O programa Saber Direito desta semana é com a professora Verica Lopes. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, sou professora Verica Lopes e estou com você nesta semana ministrando o curso Justiça Constitucional e Cidadania. Sou advogada, professora de Direito Constitucional, mestre em Direito e doutoranda. Na aula de hoje, nós vamos discorrer acerca do mandado de segurança juntamente com a cidadania, cujo tema então ficou Cidadania e Mandado de Segurança. Durante toda a semana, nós estudamos institutos que, jurídicos ou administrativos, pudessem realizar os anseios populares dentre os direitos fundamentais, inclusive os sociais inseridos nos fundamentais. O mandado de segurança não é diferente e é uma das ações mais utilizadas no poder judiciário. Nós vamos perceber que o mandado de segurança foi previsto no Estado brasileiro na Constituição de 1934. E há quem diga na doutrina, embora de maneira bem minoritária, que trata-se de uma inspiração do direito mexicano no ruício de amparo. Mas não são todos os doutrinadores que fazem essa menção. Nós temos como doutrinador que realça esse aspecto, Pedro Lenza. Porém, para a maioria da doutrina, trata-se de uma ação inédita, prevista pelos legisladores brasileiros, com toda a sua criatividade. E essa ação é admirada em vários outros estados estrangeiros. O que nós vamos perceber? O mandado de segurança foi, portanto, previsto na Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 69. Ali dispõe que todo o indivíduo poderá impetrar no judiciário o mandado de segurança na defesa dos seus direitos líquidos e certos, desde que não sejam esses direitos amparados por habeas corpus ou por habeas data, quando a lesão a esse direito venha de um ato omissivo ou comissivo, proveniente de uma autoridade que tenha agido com ilegalidade ou abuso de poder. O que nós vamos perceber é que o mandado de segurança, portanto, haverá de ser utilizado na tutela dos direitos líquidos e certos. O mandado de segurança foi regulamentado pela Lei nº 1533, de 51, e essa legislação foi recepcionada pela Constituição de 88. No entanto, recentemente, houve a edição de uma nova legislação, a 12.016, de 2009, cuja regulamentação do mandado de segurança foi renovada, de maneira que o Instituto ganhou força normativa de aspectos jurisprudenciais. O mandado de segurança, portanto, passou a apresentar novas características, até mesmo restritivas, da sua impetração. E essas restrições já estão sendo questionadas pela doutrina e já nos tribunais, ainda sem efetivas respostas. Pois bem, nós falaremos sobre essas problemáticas mais adiante na aula de hoje. Para se fazer análise de que tipo de direito que pode ser tutelado pelo mandado de segurança, abriremos aqui uma ressalva sob a expressão direito líquido e certo. Líquido e certo é aquele direito que não precisa ser discutido para identificar se o indivíduo o detém ou não. O que nós vamos perceber é que a liquidez e certeza, inclusive até mesmo vai se confundir com o fumo, os boniúris, vai demonstrar que o indivíduo detém esse direito, já uma vez inserido no Estado brasileiro, independentemente de ter que questioná-lo em uma ação de conhecimento. Então, o direito líquido e certo é aquele que poderá ser comprovado com provas pré-constituídas documentais a serem anexadas na peça de mandado de segurança. Essa expressão, direito líquido e certo, veio tão somente consagrada para o mandado de segurança como garantia constitucional na nossa Constituição de 88. Porém, direitos líquidos e certos serão tutelados por todas as garantias constitucionais. Nós realçamos isso em aula anterior. Então, a expressão líquido e certo, embora prevista para o mandado de segurança, não pode induzir a erro o jurista de acreditar que o direito líquido e certo só possa ser tutelado pelo mandado de segurança. Enfim, o mandado de segurança vai, portanto, fazer a tutela de direitos líquidos e certos. Mas quais? Aqueles que não forem tutelados pela garantia constitucional habeas corpus ou pela garantia constitucional habeas data. Vamos falar um pouquinho dessas duas ações para identificarmos esse direito líquido e certo. O habeas corpus vai tutelar o direito líquido e certo de ir e vir do indivíduo dentro da sua liberdade de locomoção. Já o habeas data vai tutelar o direito líquido e certo de acessar informações personalíssimas inseridas em um arquivo de caráter governamental. E não só o acesso. A Constituição também prevê a possibilidade da impetração do habeas data na tutela de direitos líquidos e certos de retificação de dados que estejam nesses arquivos ou até mesmo de implementação desses dados que estão nos arquivos. Embora a Constituição preveja só os dois primeiros. O terceiro cabimento vem previsto na lei regulamentadora do habeas data. Assim, o indivíduo prejudicado dentre os seus direitos constitucionais seja por uma ação ou omissão de uma autoridade pública seja ela da administração pública direta ou indireta haverá de primeiramente observar se não se trata de direito a ser tutelado por essas duas outras ações. Se não for tutelado por habeas corpus nem por habeas data a investigação daí começa podendo de maneira subsidiária fazermos o uso da impetração do mandado de segurança. Assim, para identificarmos o devido cabimento do mandado de segurança é necessário que se tenha essa reflexão de excluir o uso do habeas corpus e excluir o uso do habeas data. Dentro do cabimento do mandado de segurança na tutela desses direitos líquidos e certos que ora estejam sendo lesionados ou na iminência de o ser vale ressaltar que o mandado de segurança também pode ser utilizado para prevenir que não aconteça esse ato tido por ato de coação. Então, significa que a Constituição permitiu que se o indivíduo tiver provas constituídas de que está na iminência de sofrer essa lesão poderá impetrar o mandado de segurança preventivo. Mas se esse indivíduo já sofreu o ato de coação então ele vai fazer uso de uma modalidade do mandado de segurança repressivo. Há uma curiosidade nesse aspecto que o preventivo vai evitar a ocorrência do ato de coação e já o repressivo vai buscar cessar a coação. Só que essa coação pode ser proveniente da ação da autoridade ou de sua omissão. Por isso, a norma fala de atos comissivos ou omissivos. Pois bem, o legislador infraconstitucional ao trazer a nova norma regulamentadora do mandado de segurança fez o seguinte dispositivo trouxe mais restrições ao cabimento e este é o primeiro ponto de questionamento de inconstitucionalidade da lei 12.016. O que nós vamos perceber é que trouxe um dispositivo no seguinte sentido que vai se excluir do cabimento do mandado de segurança os atos de gestão de comércio cometidos pelas empresas públicas pelas sociedades de economia mistas ou pelos concessionários de serviços públicos. Então, nesse sentido essa abrangência agora que fora excluída antes podia ser objeto de impetração de mandado de segurança mas com o advento da nova lei restou proibido. Desta forma estamos diante de uma lei infraconstitucional trazendo uma restrição ao uso de uma garantia constitucional. E nós estudamos que a nossa Constituição possui cláusulas pétreas que nós não podemos admitir que nem emendas venham a abolir o uso de garantias constitucionais que são enquadrados como os direitos inclusive individuais o que seria de uma lei infraconstitucional trazer na verdade a restrição de uso de uma garantia para um determinado tipo de ato não previsto na Constituição. Esse tipo de entendimento tem passado portanto por análises doutrinárias de que a nova lei do mandado de segurança trouxe na restrição do seu cabimento modalidade evada de inconstitucionalidade. O que recai portanto deste entendimento? De que se porventura um indivíduo desejoso de impetrar um mandado de segurança nestes aspectos contra um ato de gestão comercial praticado por empresas públicas, sociedades de economia misto, concessionários de serviços públicos? Neste sentido haverá do indivíduo dentro do mandado de segurança buscar previamente um controle de constitucionalidade difuso em preliminar dessa peça. Significa dizer que haverá de ser impetrado um mandado de segurança com uma complexidade de em seu bojo estar inserido um controle de constitucionalidade incidente, tanto. Pois bem, do cabimento do mandado de segurança existem ainda três casos previstos hoje na lei com bastante realce e que alguns vinham de orientação jurisprudencial. Hoje a nova legislação do mandado de segurança exige ainda que se observe três circunstâncias que embora o indivíduo possa estar sendo lesionado que nós estaremos em casos de não possibilidade de cabimento do mandado de segurança. O primeiro ponto é se porventura esse indivíduo prejudicado já estiver buscando defesa administrativa para cessar o ato de coação. Neste caso, se o indivíduo nesse processo administrativo já tiver chegado em momento de recurso administrativo cujo recurso já tenha recebido o efeito suspensivo nessa circunstância não se poderá fazer a impetração de mandado de segurança. Reflitamos, isso de fato tem razoabilidade. Se o indivíduo já conseguiu ficar livre mesmo que momentaneamente do ato de coação sob o efeito suspensivo concedido em recurso administrativo não há que importunar o poder judiciário e o poder judiciário estará diante de um pedido prejudicado como ele vai buscar ordenar cessar uma coação que já se cessou em decorrência de efeito suspensivo de recurso administrativo. Por outro lado nós temos ainda outro caso que vai impedir e com razoabilidade o uso da impetração do mandado de segurança. O caso é quando estamos diante de atos judiciais é possível que desses atos seja utilizado o mandado de segurança mas também de maneira subsidiária. A lei então traz com clareza que dos atos judiciais cabe sim o mandado de segurança mas desde que deste ato não caiba recurso com efeito suspensivo ou correição parcial. O que que então demonstra? Se do ato de um órgão judicial decorrer a possibilidade de solução da lesão através de um recurso judicial com efeito suspensivo significa que o próprio recurso com seu efeito suspensivo já vai fazer cessar a coação. Então nesse sentido cessando a coação o mandado de segurança impetrado contra o ato de um magistrado por exemplo ficaria com pedido prejudicado. Então nesse contexto também considera-se não cabimento de mandado de segurança. Então está excluído o uso do mandado de segurança. Um terceiro tema seriam os casos de o indivíduo já terá oferido coisa julgada material em juízo. O que é isso? A definitividade de uma decisão. Inobstante ter recebido essa definitividade se o indivíduo se sentir prejudicado lesionado pelo poder judiciário ele não poderá fazer uso de impetração de mandado de segurança para desconstituir coisa julgada material. Porém a doutrina pondera no seguinte aspecto. Nós estamos falando de direitos que estariam em tese sendo lesionados desse indivíduo e a doutrina realça se porventura nós tivermos a comprovação de que esse recurso administrativo com efeito suspensivo ou de que um recurso judicial com efeito suspensivo não tenham ainda cessado a lesão do indivíduo é possível que ele tenha o seu mandado de segurança impetrado e conhecido pelo poder judiciário. Portanto a impetração não restará proibida mas não vai ser recomendável haverá de ser observado o caso concreto. Neste diapasão que nós vamos perceber há uma complexidade sim no uso da impetração do mandado de segurança tão somente em peças repetitivas como já precedentes no poder judiciário que podemos considerar que trata-se de uma doutrina satisfatória e de fácil compreensão porém nos assuntos inovadores resta ao indivíduo que vai elaborar a peça um grande cuidado e atenção com as exigências legais e constitucionais outro ponto interessante repetido pela nova lei do mandado de segurança estou chamando nova embora recente essa legislação introduziu ainda a necessidade do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança porém esse prazo decadencial somente vai ser exigido para o mandado de segurança repressivo ou seja o ato de coação já aconteceu daí o indivíduo lesado terá um prazo de 120 dias a contar da ciência inequívoca desse ato para fazer a correta impetração então nesse sentido trata-se de um prazo decadencial que não se interrompe não se suspende e também não poderá ser ampliado vamos portanto ouvir o questionamento dos nossos acadêmicos para a aula de hoje Olá professora meu nome é Sara Santana e eu gostaria de saber contra quais atos pode ser impetrado o mandado de segurança esta pergunta é extremamente relevante e nós haveremos de realçar atos portanto emanados da administração pública direta poder executivo legislativo judiciário e também administração pública indireta e até mesmo do ministério público podem ser objeto de impetração de mandado de segurança e atos estes que podem ser revestidos de aspecto de aplicação da lei eu não posso jamais ter a impetração de uma lei em tese mas sim posso ter uma impetração contra os efeitos da aplicação de uma legislação ou de um ato administrativo normativo portanto observamos que desses atos nós teremos duas qualificações para eles poderemos ter atos provenientes da ilegalidade ou atos provenientes do abuso de poder vamos então fazer uma dissociação entre um e outro o ato ilegal no ensinamento de Michel Temer vai ser aquele ato que a autoridade provavelmente agiu dentro de um cenário onde ela haveria de agir com vinculação a um tipo de lei ou norma e a autoridade agiu descumprindo essa lei portanto identifica-se o ato com ilegalidade aquele que afronta a norma por outro lado nós temos identificado na constituição outro tipo de ato que pode ser atacado pelo mandado de segurança que é o ato com abuso de poder o abuso de poder eu vou identificar nas circunstâncias onde o indivíduo está agindo com discricionariedade então ele tem autorização para agir com certa liberalidade mas ele não pode se exceder mesmo sendo um ato discricionário então quando há o excesso e esse excesso caracteriza o prejuízo nós então enquadramos como um ato de abuso de poder que também poderá portanto ser combatido pela impetração do mandado de segurança voltando ao mandado de segurança na sua teoria após então a satisfação do questionamento acadêmico nós vamos perceber que a legislação declinou o prazo decadencial do qual falávamos esse prazo portanto somente vai ser exigido para impetração de mandado de segurança repressivo falávamos do início da contagem desse prazo o início da contagem desse prazo dar-se-á da ciência inequívoca do prejudicado em relação ao ato que ele quer combater só que há uma observação que alguns atos administrativos necessitam de publicação então quando falarmos de ato que necessita de publicação então os 120 dias não vai ser contado a partir do conhecimento do ato de coação mas sim haverá de ser contado a partir da publicação no diário oficial nós vamos observar também que em relação a essa questão do prazo da impetração e ao legitimado ativo temos uma novidade introduzida pela lei do mandado de segurança que é a possibilidade de um terceiro interessado fazer a impetração do mandado de segurança sob a inércia de um primeiro interessado ou seja se o indivíduo que foi lesionado não tomar as providências de impetrar o mandado de segurança que lhe recai a titularidade abre-se aí a possibilidade de um terceiro que tenha interesse também no combate de determinado ato tido como ato de coação que ele possa portanto fazer uma impetração autônoma mas como que ele vai então proceder a legislação fixa que ele haverá de notificar judicialmente o primeiro interessado num prazo de 30 dias dessa notificação se o primeiro não impetrar o mandado de segurança que possa beneficiar o próprio titular e ainda refletir no interesse do terceiro interessado estará autorizado esse terceiro interessado após esses 30 dias da notificação fazer a sua impetração abrindo prazo próprio de 120 dias nesse sentido então é uma novidade de extensão da possibilidade do uso da garantia constitucional esse tipo de novidade como implementou o instituto e não aboliu o direito de ninguém não é uma novidade que se considera evada de inconstitucionalidade pois bem o mandado de segurança portanto haverá de ser impetrado contra autoridade coatora que é quem nós vamos chamar de legitimado passivo então o legitimado passivo é a autoridade coatora e essa autoridade coatora deverá ser identificada a partir do ato de coação quem será essa autoridade coatora nós vamos observar então primeiro o ato de coação para verificar qual autoridade foi a responsável por sua emanação e ainda uma forma inteligente de identificar essa autoridade é observar quem dentro da administração pública tem ou então dentro da esfera do órgão tem o condão e o poder de desconstituir esse ato administrativamente então nós temos que tomar muito cuidado perante executores de atos com as autoridades responsáveis pelo ato inseridas nos órgãos só vai ser então impetrado o mandado de segurança corretamente contra a autoridade coatora e fica aí essa questão importante de identificarmos a autoridade coatora a partir de identificar quem dentro do órgão tem o poder administrativo de desconstituir o ato de coação bem a partir da identificação do legitimado passivo resta ainda o questionamento se o órgão deve ou não figurar no polo passivo órgão este de onde está inserida a autoridade coatora na verdade se houver a impetração tão somente contra o órgão essa peça vai ser uma peça inadequada e poderá ser extinta sob o vício de ilestimidade de parte o que nós vamos perceber a impetração jamais poderá ser tão somente contra o órgão a impetração haverá de ser contra a autoridade coatora mas a jurisprudência já permitiu que o órgão venha figurar como lites consórcio passivo tão somente como lites consórcio passivo pois bem uma vez então identificada a autoridade coatora ato de coação fica aí a questão agora de identificar as competências para que se possa impetrar o mandado de segurança as competências para se impetrar o mandado de segurança estão dispostas algumas na constituição e a maioria na doutrina e na jurisprudência e a jurisprudência tem consagrado até mesmo as competências especiais nesse sentido que nós vamos concluir que a competência vai depender da qualidade da autoridade coatora e ainda assim se tiver fixada expressamente na constituição ou em lei infraconstitucional outro ponto importantíssimo sobre o mandado de segurança é a possibilidade da concessão de liminares esse ponto da concessão de liminares sofreu novidade na legislação do mandado de segurança que ora o regulamenta a legislação dispôs que preservando o entendimento geral de que a liminar poderá ser solicitada e concedida diante do instituto perículo em mora então nós vamos perceber que se porventura o indivíduo impetrante estiver na iminência de sofrer um prejuízo um dano grave irreparável que nós chamamos então do perigo da demora do julgamento esse indivíduo então poderá fazer pedidos liminares agora o pedido liminar passa por uma observação especial a legislação autoriza que o poder judiciário para conceder uma liminar em sede de mandado de segurança venha exigir do impetrante que ele preste ou uma calção ou um depósito ou uma fiança isso mesmo então agora a legislação trouxe a possibilidade de que o poder judiciário venha avaliar se porventura ao conceder a liminar sob o justo receio de ser revertida que se venha de repente suprir prejuízos oriundos dessa concessão da liminar com a calção fiança ou depósito prestada pelo impetrante agora essa questão de fazer esse tipo de exigência para a solicitação e concessão da liminar resta também criticado pela doutrina que se o impetrante não tiver condições de fazer então esse recolhimento determinado poderá ele restar prejudicado e nesse sentido é possível que se venha arguir difusamente a inconstitucionalidade dessa exigência introduzida pela lei o que nós vamos também realçar é que a concessão da liminar restou ainda restringida em quatro assuntos previstos na legislação antes eram situações que se permitia o pedido liminar o que nós vamos então identificar se porventura mesmo diante do perículo imora o mandado de segurança versar sobre compensação de créditos tributários não poderá ser concedido a liminar se porventura mesmo diante de perículo imora o caso do mandado de segurança versar sobre a questão de liberação de mercadorias provenientes do estrangeiro não caberá liminar imaginem só o desembaraço de mercadorias perecíveis provenientes do estrangeiro estamos aí diante do justo receio da perda da mercadoria pode-se impetrar o mandado de segurança mas não poderá ser concedido a liminar nós vamos ainda perceber que as duas outras restrições estão no que tange a equiparação de servidores públicos cargos vencimentos todos esses temas poderão ser objeto de mandado de segurança mas não podem ser objeto de concessão de liminar porém a doutrina vem e pondera algo importante se houver realmente essa urgência do requerimento dessa liminar é possível que seja ainda pedida essa liminar e concedida se o poder judiciário perceber que há realmente uma razoabilidade na concessão e ainda haveríamos de observar o seguinte embora a legislação retirou a possibilidade do uso das liminares nesses casos nós temos outras ações que poderão socorrer o indivíduo necessitando de realizar medidas de urgência como as ações cautelares seria um exemplo de serem utilizadas paralelamente a impetração do mandado de segurança e tão somente para satisfazer a urgência pois bem o que nós vamos perceber que o mandado de segurança ele vai então ser impetrado na defesa do direito do prejudicado pelo ato de coação e ainda nós vamos observar que no seu processamento ele poderá começar no primeiro grau ou dependendo de competência especial para julgar atos de determinadas autoridades começar já nos tribunais o que nós haveremos de realçar é que começando no primeiro grau o mandado de segurança seguirá fazendo uso dos recursos comuns a exemplo da apelação mas uma vez trazendo prejuízo ao patrimônio público haverá necessidade da remessa obrigatória do recurso obrigatório para que se possa então ser confirmada a decisão no órgão de segundo grau para que ela venha ter eficácia o que nós vamos ainda realçar é a possibilidade do uso do agravo caso seja concedido ou não as liminares em sede de mandado de segurança e ainda se os mandados de segurança forem impetrados no STJ ou tribunais superiores e a decisão for denegada nós vamos perceber que estaremos aí diante da possibilidade do uso no caso da impetração no STJ de recurso ordinário para o STF pois bem nesse contexto o mandado de segurança reveste-se de uma ação extremamente utilizada no judiciário e ainda assim dentro de toda essa complexidade traz inclusive inúmeros casos que vem até mesmo abarrotar os tribunais o que nós vamos observar é uma vez impetrado o mandado de segurança ele terá preferência dentre as outras garantias constitucionais exceto ao habeas corpus então se por ventura impetrado o mandado de segurança chegando então no órgão judicial haverá de ser observado se o órgão tem ali interposto outra garantia constitucional se tiver habeas corpus o mandado de segurança vai ficar então para um segundo plano aguardando o julgamento do habeas corpus mas se não tiver habeas corpus ele haverá de ser priorizado dentro da atuação do órgão jurisdicional pois bem a disposição constitucional que nós então elucidamos agora é para o mandado de segurança individual para o indivíduo fazer a tutela jurisdicional voltada para interesses próprios e aí a decisão do mandado de segurança ficará adestrita as partes mas é importante realçarmos que esse tipo de mandado de segurança caracterizado como individual pode ser impetrado por um grupo de pessoas só que uma vez impetrado por um grupo de pessoas se for impetrado diretamente por essas pessoas lembremos da necessidade do advogado precisa da capacidade postulatória mas nesse contexto se nós estivermos diante de interesses individuais homogêneos é possível o uso do mandado de segurança elencado no artigo quinto inciso sessenta e nove nesse aspecto este mandado de segurança ainda vai ser fundamentado com esse artigo porém considerando um litis consórcio ativo então nós vamos ter um conjunto de impetrantes dentro de uma mesma peça a então buscar uma decisão semelhante onde nós falamos que essa pequena coletividade vai se revestir de um interesse individual homogêneo então é uma curiosidade não se trata de um mandado de segurança coletivo bom passamos agora portanto para a apreciação de mais um questionamento dos acadêmicos Olá professora meu nome é Rafael Pereira Gondim eu queria saber se o mandato de segurança sofreu restrições com a lei 2000 e 16 de 2009 com certeza com a introdução da lei 12.016 de 2009 nós pudemos evidenciar que ela normatizou aspectos jurisprudenciais e ainda trouxe restrições para o uso dessa garantia constitucional ao trazer restrições para o uso dessa garantia constitucional nós até mesmo já evidenciamos que houve uma possibilidade de eiva de inconscionalidade quais seriam essas restrições então que nós pudemos evidenciar que dentro do cabimento do mandado de segurança agora ficou impossibilitada a sua impetração para questionar atos de coação provenientes de gestão de comércio de empresas públicas sociedades de economia mista e concessionárias de serviços públicos mesmo que venham esses atos a violar direitos líquidos e certos e ainda atos caracterizados portanto seja com ilegalidade ou com abuso de poder essa restrição muito prejudica o indivíduo outro aspecto introduzido que nós podemos realçar é a questão das liminares poderem ser condicionadas a fiança calção ou depósito isso é uma novidade que não existia anteriormente e que pode trazer para o indivíduo que não detenha condição econômica de fazer essa prestação e satisfação de ordem judicial nesse sentido a condicionar a liminar tornar portanto prejudicada o andamento do processo no que tange a antecipação dos seus efeitos nesse contexto nós vamos perceber que ainda foi introduzido o que? quatro temas que não podem ser objeto de liminares o indivíduo pode impetrar mandado de segurança mas diante de perículo e mora restará prejudicado que é no caso da compensação dos créditos tributários no caso também de trazer mercadorias provenientes do estrangeiro e ainda a questão de buscar equiparação de vencimentos ou reclassificação de serviços em exercício de funções então nesse sentido o indivíduo que tiver urgência haverá de tentar outra ação que possa dentro de uma cautelar revestir-se da urgência e satisfazer a sua pretensão pois bem o que nós vamos aqui agora evidenciar é que a Constituição Federal juntamente com o direito de petição trouxe o direito de certidão no Estado brasileiro portanto no artigo 5º inciso 34 a linha B fez-se a previsão de que o indivíduo pode buscar certidões nos órgãos públicos essa questão das certidões nos órgãos públicos está o que direcionado ao direito líquido e certo de todos terem acesso a informações públicas de si mesmo ou até mesmo de outrem esse direito de certidão haverá de ser então exercido pelas repartições autoridades públicas uma vez a certidão solicitada por qualquer indivíduo interessado se porventura a certidão for negada nós não estamos aqui diante de informações personalíssimas de caráter secreto ou sigiloso então há que dissociar a negativa de uma certidão da negativa de acesso de dados personalíssimos do impetrante quando nós estivermos falando do acesso de dados personalíssimos do impetrante nós estamos aí diante da possibilidade de uma vez negado esse acesso da impetração do habeas data porém diante da negativa do acesso ao direito de certidão que é o direito ao acesso às informações que são públicas tanto para o próprio detentor das informações como para outrem ter acesso às mesmas nós vamos perceber que uma vez perante essa negativa comporta-se a impetração de mandado de segurança então isso é algo muito bem delineado já na doutrina e na jurisprudência mas muito discutido nas academias bom vale realçar dentro do nosso estudo de cidadania no mandado de segurança a questão também da tutela coletiva a impetração do mandado de segurança pode se dar a partir então de coletividades mas essas coletividades haverão de estar representadas por isso nós falamos que o mandado de segurança na modalidade que chamamos de individual pode proteger o cidadão uma vez que ele venha fazer uso com fundamentação do artigo 5º inciso 69 mas no entanto quando ele estiver inserido em uma coletividade com representação aí nós já estaremos com a possibilidade da impetração do mandado de segurança coletivo por fim vale observar que há uma sutileza na fundamentação o mandado de segurança coletivo está disposto no artigo 5º inciso 70 e ali há a determinação de que só poderá ser impetrado tão somente por partido político com representação no congresso nacional ou por sindicatos ou por entidades de classe ou associações e neste caso das entidades de classes ou associações desde que estejam legalmente constituídas e em funcionamento o programa saber direito desta semana é com a professora Verica Lopes o curso é sobre direito constitucional tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar www.tvjustiça.jus.br Olá nós estamos aqui no programa saber direito eu sou professora Verica Lopes advogada mestra em direito e doutoranda em direito essa semana nós vamos apresentar um curso acerca da justiça constitucional nós teremos o conteúdo a ser ministrado dividido em cinco aulas e na primeira aula nós vamos discorrer sobre constituição nova emenda constitucional e consulta popular na segunda aula nós vamos discorrer acerca de cidadania e direito de petição na terceira aula cidadania e ação popular na quarta aula cidadania e mandado de injunção e na quinta aula cidadania e mandado de segurança para a aula de hoje portanto nós vamos começar ministrando acerca da reflexão sobre atualmente nova constituição emenda constitucional com consultas populares primeiramente nós haveremos de nos remontar a teoria do poder constituinte onde vai nos orientar acerca do que seja uma nova constituição para o estado brasileiro e assim mesmo para outros estados alienígenas a constituição sempre será a descrição estatal seguindo o conteúdo de José Afonso da Silva nós temos que uma constituição vai ser um conjunto de normas e regras que vai descrever os elementos do estado quais sejam povo território governo soberano e finalidade nesse sentido José Afonso realça e depois toda a doutrina o persegue acerca de que uma constituição de um estado junto de normas e regras que podem ser escritas ou costumeiras que vão trazer todo um detalhamento sobre a forma de estado a forma de governo ainda assim todos os órgãos desse estado com os seus poderes suas limitações garantias para o povo inserido nesse estado e os valores humanos dos quais esse estado persegue o seu bem comum que é a sua finalidade nesse sentido nós estamos diante de questionamentos atuais se para termos a efetividade da constituição se precisaríamos de uma nova constituição ou se precisaríamos de emendas constitucionais para trazer novos fundamentos de eficácia de efetividade dos direitos fundamentais inclusive os sociais perceberemos portanto que haverão efeitos que nós precisaremos tratar do surgimento de uma nova constituição para o estado brasileiro e faremos um comparativo de quais seriam esses efeitos se porventura abríssemos mão de uma nova constituição e introduzíssemos e implementássemos direitos através de emendas constitucionais é importante observar que para que nós possamos ter exatamente o surgimento de uma nova constituição não existe um modelo pré-definido e mesmo que se houvesse um modelo pré-definido para o surgimento dessa nova constituição o que nós observaríamos que isso não teria validade o surgimento de uma nova constituição depende de fato de que haja o fenômeno popular do seu titular que é o povo de desejar que essa nova constituição surja caso esse advento viesse de uma situação democrática por outro lado poderíamos também ter o surgimento de uma nova constituição por intermédio de outorgas de imposições por pessoas que detivessem o poder e fossem ainda seguidas mesmo que fosse por uma minoria para que tenhamos essas ocorrências a teoria do poder constituinte nos orienta que uma nova constituição pode então ter uma formação proveniente de movimentos de outorga a exemplo da nossa constituição de 1824 tivemos também situação semelhante na constituição de 1937 e ainda fenômenos no golpe militar que de 64 que veio com o ato institucional número 1 de 64 por outro lado nós também já tivemos o evento de novas constituições provenientes de momentos democráticos e nesses momentos democráticos nós tivemos a segunda constituição brasileira de 1891 depois em seguida tivemos a constituição de 1934 extremamente elogiada nos nossos estudos constitucionalistas em seguida nós tivemos o advento da constituição de 1946 que também veio por movimento popular e democrático e por fim a nossa atual constituição de 1988 proveniente de uma assembleia nacional constituinte é importante realçar que o surgimento de uma nova constituição vindo do fenômeno do poder constituinte jamais haverá de ser extremamente planejado isso vai fluir dependendo do momento histórico que o povo estiver passando e das necessidades também que o próprio estado demonstrar na sua evolução jurídica e social vamos perceber portanto que há algo a ser observado que é o surgimento de uma nova constituição vai acarretar a revogação total da constituição anterior porque se eu afirmei que uma constituição é a descrição normativa do estado o que nós vamos perceber é que ao surgir uma nova constituição o estado passa a ter uma nova descrição e ao ter uma nova descrição não coaduna em possuir duas ou mais descrições nós poderemos ter aqui alguma inspiração em textos anteriores mas nós não estaremos diante da possibilidade de recepção do texto anterior demonstra portanto uma situação de que novo texto constitucional possa ser melhor ou pior dependendo da ótica do seu observador e um novo texto constitucional portanto poderá trazer ou não direitos que a nossa civilização a nossa sociedade já possua ou já esteja acostumada a esses direitos o que vamos observar perfeitamente é que a teoria do poder constituinte demonstra que uma nova constituição pode tudo tanto trazer novos direitos como suprimir direitos já existentes e isso haverá de ser observado por todo o cenário jurídico para que não se possa portanto no mínimo retirar do próprio povo a sua titularidade enquanto detentor do poder constituinte nesse sentido o advento de uma nova constituição vai demonstrar também reflexos nas leis infraconstitucionais já existentes no estado brasileiro porque nós precisamos imaginar que a nova constituição vai operar a revogação total da constituição anterior e nesse sentido as leis infraconstitucionais já existentes no estado ficarão sem base de validade e paulatinamente à medida que forem essas leis sendo utilizadas no estado brasileiro pelos juristas nas suas petições iniciais elas passarão por uma análise detalhada se estão ou não coadunando com o novo texto constitucional ora aprovado nesse sentido essa análise vai sendo feita devagar ao longo do tempo e os tribunais vão gerando jurisprudências das leis infraconstitucionais editadas ao tempo da constituição anterior ora revogada se elas restam ou não no mundo jurídico como legislações válidas e de contrapartida se elas coadunarem com o novo texto estarão elas recepcionadas se não coadunarem com o novo texto estarão revogadas essa recepção e essa revogação pode ser parcial percebam portanto que o advento de uma nova constituição vai trazer um impacto muito grande na existência do texto constitucional anterior bem como na existência das legislações infraconstitucionais editadas ao tempo da constituição anterior pois bem direitos fundamentais inclusive os direitos sociais podem portanto surgir ou desaparecer diante de uma nova constituição e o que nós vamos perceber é que o implemento desses direitos pode ser aperfeiçoado também não só pela edição de uma nova constituição e que possivelmente seria mais adequado no ambiente democrático também por intermédio de edições de emendas constitucionais previamente planejadas na rigidez da constituição atual nesse sentido vamos agora abordar acerca então das emendas constitucionais as emendas constitucionais já estão planejadas dentro do artigo 60 da nossa constituição o que nós vamos perceber a nossa constituição ela tem uma classificação muito evoluída de ser embora escrita uma norma também embora formal externada como o único documento a ser solene no estado brasileiro mas que dentro desse texto veio expresso a rigidez de proteção a todo o texto de modificações por intermédio das emendas constitucionais nós vamos observar que o artigo 60 portanto demonstra limitações de momentos que a constituição não pode ser modificada chamadas na doutrina de limitações circunstanciais portanto a nossa constituição não pode ser modificada na vigência de estado de sítio de estado de defesa ou de intervenção federal portanto se tivermos algum decreto instalando esses três estados de exceção ninguém no estado brasileiro mesmo que o decreto abranja só um setor do nosso país ninguém no estado brasileiro poderá ser surpreendido por uma nova emenda constitucional isso é uma garantia riquíssima descrita no nosso texto constitucional embora esteja sendo pouco utilizada por outro lado o artigo 60 ainda trouxe restrições formais principalmente no que tange aos legitimados a fazerem a apresentação do projeto de emenda constitucional então fazer uma nova emenda constitucional requer seguir a rigidez que está descrita no artigo 60 o que nós vamos perceber é que a iniciativa de um projeto de emenda constitucional que trata-se de uma PEC proposta ou projeto de emenda constitucional pode se dar primeiro conforme artigo 60 inciso 1 2 e 3 primeiramente pelo presidente da república que sozinho pode apresentar esse projeto de emenda constitucional no segundo momento nós temos previsão constitucional de que um terço do senado ou um terço da câmara podem assinar também o projeto de emenda constitucional não é conjuntamente é separadamente e vamos perceber também uma outra modalidade autorizada pela constituição de que esse projeto advenha das assembleias legislativas porém é extremamente complexo nós não no momento não temos nenhuma emenda aprovada por essa modalidade qual seja de que o projeto seja portanto de proveniência das assembleias onde mais da metade das assembleias legislativas haverão de se manifestar por maioria simples dos seus membros o projeto vai ter que ficar itinerante dentro dos estados membros para que tenha então esse quórum e a validade uma vez estando diante tão somente do projeto ele haverá de então passar pela deliberação parlamentar agora curioso observar que a emenda constitucional não possui deliberação do executivo então somente vai passar por análises legislativas dos nossos representantes que estão autorizados pelo poder constituinte derivado reformador de emenda esses parlamentares portanto haverão de analisar este texto onde ele vai passar lógico estou aqui fazendo uma explanação muito breve pelas comissões de constituição e justiça e pelas comissões temáticas e nesse sentido aprimorado o texto passará então por uma votação e essa votação é extremamente complexa duas vezes em cada casa num quórum mínimo de três quintos dos seus membros então um projeto de emenda constitucional só pode se tornar emenda uma vez se aprovado em quatro turnos e ainda poderemos ter outros turnos se porventura as comissões apresentarem emendas onde cada trecho do seu texto haverá de ser aprovado por esses quatro turnos pois bem o que nós observamos é que não é simples emendar a constituição no seu aspecto procedimental mas ainda há uma previsão constitucional de que a constituição ela estará protegida em determinados temas em determinados assuntos que somente poderão ser objeto de mudança se for numa nova constituição porque o poder constituinte originário autoriza que na nova constituição tenhamos essas mudanças radicais mas o poder constituinte derivado há de ser realizado dentro das limitações constitucionais trata-se portanto do parágrafo quarto do artigo 60 no parágrafo quarto do artigo 60 nós estamos diante das famosas cláusulas pétreas as cláusulas pétreas são temas dos quais a constituição expressamente impediu de que não poderá ser objeto de deliberação propostas de emendas constitucionais que sejam pendentes a abolir a forma federativa de estado o voto direto secreto universal e periódico ainda direitos e garantias individuais e por fim separação dos poderes invertir as alíneas c e d nesse sentido que nós vamos perceber que no estado brasileiro nós estamos no momento protegidos de mudanças constitucionais por intermédio de emendas constitucionais no que tange a modificar a forma federativa de estado pois bem nesse sentido nós vamos então para a primeira pergunta de acadêmicos que virá enriquecer a nossa aula olá professora meu nome é João Miguel eu gostaria de saber se uma nova constituição pode ensejar em prejuízos de direitos fundamentais essa pergunta é de extrema relevância o que nós vamos perceber que para os leigos os mesmos normalmente esperam que uma nova constituição venha renovar o direito no estado brasileiro passando a limpo todos os aspectos que não estão satisfatórios porém para os juristas todos nós tememos e sentimos o grande risco de uma nova constituição pois diante de uma nova constituição nós estaremos diante de possibilidade de supressão de direitos fundamentais no estudo de direitos fundamentais pense que um direito fundamental tem característica de historicidade pode surgir como pode desaparecer com o advento de novas constituições bom daremos então continuidade a nossa aula após essa brilhante pergunta feita por acadêmico de direito nesse sentido nós então falávamos das emendas constitucionais e das cláusulas pétreas tão famosas cláusulas pétreas existe um mito acerca das cláusulas pétreas que por vezes há um desentendimento na compreensão do acadêmico no sentido de se está proibido ter cláusulas emendas que versem sobre cláusulas pétreas ou se podemos ter emendas acerca de cláusulas pétreas é importante então evidenciarmos que a Constituição Federal em seu artigo 60 parágrafo 4 proibiu que sejam aprovadas deliberadas emendas que sejam tendentes a abolir os temas das cláusulas pétreas mas não há ali uma proibição que se exista alguma emenda constitucional versando sobre os temas de cláusulas pétreas significa dizer que nós temos a impossibilidade de retiradas o que retiradas dos direitos nós temos uma impossibilidade de modificação da forma federativa nós temos uma impossibilidade de que no Estado brasileiro o voto deixe de ser direto deixe de ser secreto universal e periódico nós temos ali a impossibilidade da separação dos poderes no modelo que está planejado no texto constitucional e também a impossibilidade de supressão de direitos e garantias individuais mas não temos ali a proibição de que surjam novas previsões de direitos que porventura possam melhorar a aplicação da justiça no Estado brasileiro significa dizer portanto que está autorizado que o Congresso Nacional venha aprovar emendas constitucionais acerca dos assuntos das cláusulas pétreas e nós tivemos duas evidentes modificações no passado que podem ser aqui realçadas o artigo 6º da Constituição Federal apresentou duas mudanças por intermédio de emendas constitucionais extremamente positivas para o Estado brasileiro nós tivemos a previsão da introdução como direito social a moradia e também recentemente a alimentação pois bem nesse sentido restou no cenário atual uma discussão para termos a efetividade dos direitos constitucionais realmente precisaremos de uma nova constituição ou precisaremos de emendas constitucionais e para termos uma nova constituição ou emendas constitucionais precisamos da consulta popular bem a consulta popular é uma demonstração de que em nosso Estado nós temos previsões de soberania popular evidenciadas trata-se de uma riqueza que para outros Estados isso pode ser que não existe nem aconteça mas como nós estamos acostumados a este ambiente não nos surpreende que estejamos diante de um direito tão rico no nosso Estado realmente é possível de que a população possa participar fazendo então o que? Elaboração de novas normas seja através de plebiscito ou seja através de referendo mas nós não temos nenhuma disposição constitucional que venha vincular o plebiscito ou o referendo a elaboração de uma nova constituição ou a elaboração de emendas constitucionais mas o nosso texto ele vai permitir que a população desejando que ela possa então provocar essas consultas populares através de leis de iniciativas populares por outro lado também poderá o Congresso Nacional fazer esta provocação planejada previamente seja numa emenda constitucional ou seja dentro de legislações ordinárias o que importa realçar é que para que tenhamos consultas populares uma vez prevista a consulta seja em emenda ou em lei que seja ela depois agendada por decreto legislativo do Congresso Nacional portanto o que nós vamos perceber que o anseio popular de consultas populares pode ser bastante promissor mas não podemos esquecer dos custos que podem advir da realização dessas consultas junto à justiça eleitoral o que nós vamos então observar é que as consultas populares poderão demonstrar uma maior efetividade da participação do povo em nosso estado e ainda de que nesse estado o novo texto de direito fundamental seja de realização de direitos sociais possa vir de planejamento do povo mas qual seria a diferença entre referendo e plebiscito a diferença entre essas duas modalidades é muito simples na verdade o que nós temos quando a legislação já está elaborada previamente planejada com a introdução de temas importantes e relevantes para a sociedade esta legislação dentro dela já planeja que o povo seja consultado a posteriori nós estaremos aí diante de uma norma já previamente elaborada e que dentro dela há uma previsão em seu artigo de que o povo haverá de ser consultado para se irá ou não autorizar esse texto ou seja referendá-lo nesse sentido haverá da justiça eleitoral portanto fazer o que? o agendamento dessa consulta provocado por decreto legislativo próprio e essa consulta será chamada de referendo então primeiro nós teremos a norma já elaborada pelo poder competente que dentro dessa norma há o plano de que se realize a consulta popular para validá-la ou não se o povo aprovar nas urnas essa norma então será válida por outro lado nós temos a situação do plebiscito no caso do plebiscito tivemos alguns planejados até no texto constitucional então eu posso ter portanto consultas planejadas pelo legislador constituinte originário mas no atual momento haveria desse plebiscito ser planejado exatamente por intermédio também de emenda ou de legislação infraconstitucional o que nós podemos perceber é que neste sentido seria colocado um assunto em pauta e este assunto de relevância colocado então em discussões populares juntamente com os parlamentares viesse então demonstrar a necessidade de uma consulta popular em determinado tema e aí a partir dessa situação seria então olha só dentro de um decreto legislativo programado para que se realizasse o plebiscito se o povo autorizasse o tema dentro de quesitos previamente planejados isso não é muito simples então nós precisaríamos estar diante de um tema relevante dos quesitos a serem atendidos pelo povo com bastante clareza e bom planejamento a partir de então a justiça eleitoral iria efetivar o decreto legislativo que viesse por ventura instalar essa consulta popular chamada de plebiscito e no plebiscito nós teríamos diante da aprovação do povo nas urnas pelos quesitos em seguida a transformação deste conteúdo em espécie legislativa então nós temos aí a consulta anteriormente realizada e subsequentemente estaríamos diante da transformação do resultado dessa consulta em espécie legislativa pois bem o que nós vamos perceber é que diante dos atuais anseios o povo necessitaria de ser portanto consultado para trazer a realização de direitos fundamentais e sociais existe na doutrina parte que defende a participação popular nesse sentido existe na doutrina pessoas que alegam ser desnecessária essa participação popular onde traz-se a ênfase acerca dos seus altos custos por outro lado há uma grande preocupação nós precisaríamos de que os quesitos fossem extremamente planejados para que a nova norma não trouxesse o que? o dissabor de não realizar os anseios populares momentâneos o que nós vamos perceber a introdução de uma nova constituição no atual momento seria possível como nós não temos a necessidade de agendar nenhum momento para a introdução de um novo texto constitucional mas isso demandaria planejamento de conforme aconteceu para a constituição de 88 de uma emenda constitucional dentro do ambiente democrático instalar uma assembleia nacional constituinte onde seria trabalhado o plano do novo texto constitucional nesse contexto já observaríamos que haveria possibilidade da participação popular em audiências públicas é um mecanismo do povo trazer a realização dos seus anseios por outro lado se acreditarmos que em decorrência dos riscos de uma nova constituição não seja interessante trazer um novo texto constitucional em decorrência da revogação total que esse novo texto possa causar ao texto anterior então poderíamos estar aí diante de uma situação de emenda constitucional agora sem plebiscito e sem referendo o povo poderia participar da realização dessa nova emenda constitucional bom este é um ponto interessante nesse contexto que nós vamos observar o povo não está descrito no artigo 60 e nos seus incisos como um legitimado para apresentar o projeto de emenda constitucional tão somente poderiam ser apresentadas para alguns doutrinadores uma iniciativa popular desse texto mas para outros doutrinadores essa iniciativa popular seria estaria impossibilitada porque o texto reservou tão somente para lei ordinária e lei complementar mas o que seria importante aqui percebermos é que os representantes do povo que estão no congresso nacional por ele foram eleitos e os seus gabinetes estão abertos para consultas e nesse sentido é conjunta ou separadamente poderíamos ter a materialização dos anseios populares no sentido de trazer o plano do texto da nova emenda constitucional e seja por intermédio da presidência da república seja por intermédio do senado federal ou seja por intermédio da câmara dos deputados a vontade popular poderia ser materializada num projeto de emenda constitucional não realcei aqui proveniente iniciativa das assembleias legislativas tendo em vista a grande dificuldade de realização deste projeto de emenda advindo das assembleias legislativas mas há de se realçar que o advento das emendas constitucionais não podem afrontar o processo legislativo próprio descrito nas limitações procedimentais não poderá também afrontar as cláusulas pétreas porque nós estaríamos aí diante das possíveis em tese emendas constitucionais evadas de inconstitucionalidade e nesse contexto uma emenda constitucional evada de inconstitucionalidade seja formal ou material estará suscetível de controle de constitucionalidade e esse controle de constitucionalidade poderá vir tanto do particular prejudicado individualmente na modalidade difusa ou incidente entretanto quanto também do controle concentrado provocado pelos legitimados do artigo 103 da constituição federal bom no que tange a este tópico nós vamos perceber que nós não teremos uma resposta perfeita se o melhor caminho seja uma nova constituição emendas constitucionais e com a participação popular vamos portanto agora para a próxima pergunta dos acadêmicos meu nome é Mônica Duarte Cerejo eu gostaria de saber se uma emenda constitucional pode abolir direitos fundamentais bom essa pergunta é de extrema relevância e ela pode mascarar uma problemática o que nós vamos perceber é que a constituição federal como nós já dissemos ela não vai permitir que sejam votadas emendas constitucionais que apresentem violação às cláusulas pétreas que no que tange a pergunta os direitos fundamentais inserem direitos individuais e também inserem os direitos coletivos melhor explicando se porventura for editado uma emenda constitucional dessa natureza abolindo direitos fundamentais ela estará evada de inconstitucionalidade primeiro reflexo nós precisaríamos cumprir essa emenda constitucional na sua grande previsão por que que nós precisaríamos cumprir essa emenda constitucional em tese evada de inconstitucionalidade porque nós temos um princípio constitucional que assim determina que todas as normas editadas pelo poder competente até que sejam provadas inconstitucionais judicialmente haverão de ser cumpridas este é o princípio de presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos o que nós vamos observar é o ideal é que durante o processo legislativo da emenda constitucional nós tenhamos um controle de constitucionalidade preventivo para identificar no projeto esses vícios e que este então projeto seja enviado ao arquivo pode ser no momento de análise pela comissão de constituição e justiça ou pode ser inclusive até mesmo no plenário quando não atingir o quórum necessário de três quintos concluindo o que nós vamos perceber um projeto de emenda constitucional ou uma nova emenda constitucional não pode abolir direitos fundamentais pois bem para que nós então possamos analisar a aula de hoje a sua importância primeiramente gostaria aqui de evidenciar que ela está inserida em uma aula intitulada de justiça constitucional e cidadania não são em todos os estados do mundo que nós temos essa participação do povo valorizada para que se possa trazer uma nova constituição não são em todos os estados do mundo que a constituição existente pode sofrer emendas previamente planejadas o que nós observamos que também não são em todos os estados do mundo que o povo pode participar em consultas populares enfim parece que como estamos acostumados a esse estado pensamos que isso é muito natural e comum de acontecer dentro de um país e não nós temos uma riqueza que é estar dentro de um estado democrático de direito e dentro de um estado democrático de direito há de se enfatizar a figura do povo como titular do poder constituinte e nós já possuímos todos os mecanismos para essa valorização o que nós precisamos é encontrar mecanismos de controle para que possamos realizar com efetividade os direitos já planejados e é o que nós vamos estudar ao longo de toda a semana onde eu fiz o que a seleção de algumas participações populares em meios judiciais e também a participação popular em meio administrativo de maneira a buscar solucionar a efetividade dos direitos fundamentais seja na modalidade individual ou seja na modalidade coletiva vale realçar que na teoria do poder constituinte o estudo de uma nova constituição requer portanto maturidade do estado para que receba essa nova constituição vale realçar também que a influência de emendas constitucionais em todo e qualquer estado pode trazer inclusive para as demais leis infraconstitucionais e as emendas também já editadas o reflexo da revogação seja total ou parcial então a introdução de emendas constitucionais para implementar a realização de direitos fundamentais e de direitos sociais pode trazer um impacto tanto nas outras emendas constitucionais já existentes com revogação total ou parcial como também nas outras legislações e quando eu falo nas outras legislações seria considerar as leis complementares as leis ordinárias medidas provisórias leis delegadas decretos legislativos e resoluções por fim o que nós observamos é que o implemento de novos textos nos direitos já existentes vai demonstrar que nós estaríamos aí diante de necessária adequação do cenário legislativo porém há uma influência na legislação já existente o que vai acarretar também na possibilidade de aumento de questões no poder judiciário e esse é um ponto importante se estivermos diante de nova constituição não poderemos ter aí ações que venham resolver perdas de direitos porque estaremos diante de um novo texto constitucional embora essas ações poderão inclusive em tese serem até intentadas mas elas não haverão de trazer nenhuma modificação para a vida de cada indivíduo proponente mas haverá um aumento significativo de ações no poder judiciário também da mesma forma o incremento de novas emendas diferentemente de novas interpretações o incremento de novas emendas pode trazer novas demandas e nós poderíamos em tese termos aí uma sobrecarga maior de questionamentos no poder judiciário nesse sentido há portanto de se refletir se os textos atuais já são satisfatórios e se estamos precisando tão somente de melhor interpretação das normas para termos uma melhor aplicação das normas então nesse contexto viria o terceiro ponto da aula de hoje em até que sentido a consulta popular iria incrementar auxiliar ou trazer essa renovação a consulta popular foi introduzida portanto nessa aula para que pudéssemos compreender que há uma dissociação entre a consulta popular emenda e constituição não há a prévia necessidade de consultas populares para essa realização porém as consultas populares poderiam trazer uma satisfação dos anseios do próprio povo na participação da construção de novas normas mais uma consulta popular demanda legislação prevendo a consulta e depois decreto legislativo prevendo e agendando essa consulta poderíamos aí ter o que ações no judiciário questionando essas legislações bem como ações no poder judiciário questionando esse decreto legislativo estaríamos também diante de conturbações então tudo isso precisa ser refletido dentro do estado brasileiro e é interessante que isso está no momento acontecendo em todas as academias por fim vamos aqui só exaltar que na aula de hoje então nós elencamos que nova constituição opera a revogação total da constituição anterior existem teorias de que uma nova constituição poderia trazer trechos da constituição anterior em seu bojo mas são teorias essa vinda de trechos da constituição anterior poderia ser considerado como uma mera coincidência mas o ponto de estar ausente a previsão de um direito fundamental na nova constituição e o judiciário aplicar trechos da constituição anterior não é acatado no estado brasileiro que seria a teoria da desconstitucionalização embora exista em tese mas nós não seguimos essa compreensão doutrinária de que diante de um texto novo poderíamos estar o que na ausência de uma norma regulamentadora de algum ponto de direito fundamental neste texto novo fazer o resgate de algo que estava previsto na constituição anterior ora totalmente revogada e aí há quem defenda essa teoria da desconstitucionalização traz uma solução técnica teórica e aí estamos realçando que o Brasil não acata essa teoria que seria recepcionar essas normas anteriores que estavam dentro da constituição antiga ora revogada como lei infraconstitucional desde que fossem elas normas formalmente constitucionais bom já no aspecto do estudo das emendas constitucionais nós vamos perceber que nós teríamos aqui emendas tão somente elaboradas após o advento da constituição e nós temos aqui ainda a convivência dessas emendas com as legislações infraconstitucionais mas há de ser realçado que no estado brasileiro nós temos leis compondo todo o conjunto das normas infraconstitucionais algumas delas provenientes da edição feita nas constituições anteriores então ao tempo das constituições anteriores essas leis foram sendo recepcionadas e são sobreviventes de ambientes constitucionais distintos por exemplo nós tínhamos no estado brasileiro o código civil de 1916 esse código civil de 1916 havia sido editado sob a égide da constituição de 1891 e ele portanto foi sendo recepcionado pelas constituições subsequentes mesmo que parcial então ele sobreviveu a constituição de 1934 sobreviveu a constituição de 1937 depois a constituição de 1946 67 emenda constitucional de 69 até chegar no ambiente da constituição de 1988 mesmo que com recepção parcial porém o que nós vamos perceber com o advento do atual código civil trata-se de uma lei infraconstitucional que foi editada ao tempo da constituição atual e que ao ser editada ao tempo da constituição atual respeitou todos os seus desígnios inclusive as cláusulas pétreas e por conseguinte trouxe a revogação ao código anterior então nós temos aí uma relação do advento da constituição atual que ocasionou recepção parcial ao código civil de 16 e que depois com o advento do novo código civil que é o atual que nós utilizamos esse código portanto retirou do cenário a lei anteriormente recepcionada pela condição de 88 que era o código anterior essa relação entre as leis vai realmente trazer reflexos nos processos no poder judiciário então no poder judiciário vão surgir as teses da revogação entre constituição e constituição a revogação entre constituição nova e leis infraconstitucionais editadas ao tempo da constituição anterior e ainda a inconstitucionalidade de leis infraconstitucionais editadas ao tempo da atual constituição frente ao texto da atual constituição e cabe portanto aos tribunais a árdua tarefa de fazer análise da teoria da revogação da teoria da recepção e da teoria da inconstitucionalidade vamos agora a terceira e última pergunta da aula de hoje olá professora meu nome é Anélia Martins e eu gostaria de saber qual a diferença entre plebiscito e referendo e bem como a necessidade desses para mudar constituição essa é a questão chave da aula de hoje primeiramente qual seria a diferença nós temos na teoria a modalidade plebiscito como gênero e depois a doutrina vem e separa esse plebiscito gênero em plebiscito propriamente dito e referendo o plebiscito e o referendo estou me referindo portanto ao propriamente dito e ao referendo nós temos aí o que ambos vão permitir que o povo na sua soberania popular possa apresentar os seus anseios e realizá-los dentro de novas legislações o que nós vamos perceber é que na constituição federal nós tivemos aí previsão de realização de plebiscito decorrente inclusive do poder constituinte originário que era para que se pudesse questionar aos indivíduos no estado brasileiro sob a forma de governo e o sistema de governo esse plebiscito foi previsto no ato das disposições constitucionais transitórias e já se exauriu no tempo onde o povo na consulta popular preferiu inclusive manter o modelo atual só que nós vamos observar que quando falamos de plebiscito nós teremos aí a situação de uma consulta prévia ao povo e esta consulta prévia ao povo vai trazer o delineamento da nova norma que é na verdade esperada por esse povo em algum tema relevante e em seguida haverá a materialização da resposta da consulta popular dentro de uma nova legislação essa nova legislação pode ser uma emenda constitucional como pode ser uma lei ordinária só que é importante realçar que entre essa situação de realizar a consulta e também a confecção da nova lei haveremos de delimitar as perguntas adequadas que sejam feitas a esse povo e o agendamento dessa pergunta o agendamento dessa pergunta haverá de ser feito por um decreto legislativo do congresso nacional e aí quem vai implementar a consulta é a justiça eleitoral agora de contrapartida o referendo vai ter a sutil diferença nós teremos a legislação já previamente elaborada pelo congresso nacional dentro dela haverá o artigo falando da necessidade da consulta popular e para que esse artigo seja válido nós vamos perceber que haverá de ter a consulta popular na modalidade referendo e aí o congresso nacional para realizar de fato o referendo planeja e agenda esse evento no decreto legislativo que vai ser implementado pela justiça eleitoral que é o exemplo da consulta que tivemos sobre o desarmamento no estado brasileiro bom então agora nós vamos para o resumo breve da aula de hoje na aula de hoje nós enfatizamos a possibilidade da realização da cidadania seja pelo advento de uma nova constituição pelo advento ou de emendas constitucionais tendo ou não a participação popular em consultas populares na modalidade referendo ou plebiscito vimos dois pontos importantes sobre novas constituições que o surgimento de uma nova constituição não está planejado dentro da constituição atual e que ainda se tivesse planejado isso não teria validade então nesse sentido o que nós vamos perceber que o advento de nova constituição vai operar a completa revogação da constituição anterior e isso demandará que o novo texto seja melhor do que o texto atual o que nós não temos como garantir a partir do texto atual e também que durante toda a aula vimos que novos direitos e implementos dos direitos fundamentais poderão surgir através de emendas constitucionais aprimorando e aparando a atual constituição mas que a elaboração de emendas constitucionais requer a análise das limitações constitucionais e das cláusulas pétreas e por fim observamos que a participação popular mesmo sendo um anseio popular no momento decorrente seja de um plebiscito ou de um referendo não está de forma alguma materializada no texto constitucional para o advento de novas constituições ou para emendas constitucionais seria tão somente uma satisfação popular embora importante obrigada na próxima aula nós veremos portanto cidadania e direito de petição tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br tf.jus.br